No Fica a Dica de hoje, vamos encerrar o nosso ciclo do Content Marketing que a gente já vem discutindo durante as dicas anteriores. Vamos entender um pouquinho desse processo e o que é necessário para que ele efetivamente traga o resultado que você espera. Então assim, o primeiro ponto, lembra de quando falamos da importância do usuário? Lá no iniciozinho das nossas dicas, esse é o seu primeiro ponto de preocupação. Lembre-se sempre do quanto é necessário você entender o seu usuário nos canais, o que ele consome, como ele consome, onde ele consome, para que você possa entregar o conteúdo certo no lugar certo. O segundo ponto é necessário que você tenha um bom planejamento. Não passe adiante se não tem bem definido isso. Um planejamento onde tem um objetivo e suas metas bem definidas. Não fique achando que você vai dobrar a meta quando chegar no final. Você pode sim, durante o processo, fazer ajustes. Porque como no marketing digital é mais flexível e você tem um processo de monitoramento acompanhando, você pode fazer e intensificar o resultado. Ou seja, faça isso uso ao seu favor. Terceiro ponto importante desse ciclo, desenhar a estratégia. Quando a gente desenha a estratégia, a gente pensa nos formatos, na pauta, os assuntos que serão discutidos. Você pensa no processo de produção, desenvolve. Fecha esse ciclo de estratégia e tática e começa a publicação. Publica, entrega nos canais, entregou nos canais, começa o processo de promover esse conteúdo. No processo de promover esse conteúdo, você está disseminando o conteúdo e fazendo essa entrega acontecer. Ou seja, aí vem o processo agora de monitoramento. E aí vem o planejamento, monitorei tudo isso, acompanhei, gerei dados e informações. Volto para o meu ciclo lá no iniciozinho do planejamento. E aí vem planejamento com objetivos e metas, estratégias, táticas, promoção e monitoramento. Volta novamente. Esse é o nosso ciclo para você ter um resultado efetivo com o content marketing. Esse é o nosso Fica a Dica de hoje.